Eu quero ver o povo e dançar, vem! Neste dia quando te encontrei, logo me apaixonei, olhando para ti E ao mesmo tempo fiquei a pensar, já te queria beijar Quando te vi sorrir, logo em seguida fazeste um sinal Eu fiz outro igual, leio um desenho E quando eu mais te olhava, logo eu procurava para te dar um beijo E quando eu mais te olhava, logo eu procurava para te dar um beijo Dá-me um beijinho e logo em seguida mais outro Acaba com essa de novo, beijinhos para consolar Só um beijinho e logo em seguida mais outro Acaba com essa de novo, beijinhos para consolar E quando o fim de semana chegou, voltei meu tempo ou não, eu estava sorrindo E tu disseste todo apaixonado, eu já não sou nada Sem um beijinho e sem um beijinho Quando acabamos de falar E tu me disseste amor, amor, I love you Foi quando eu percebi e logo respondi I love you too Foi quando eu percebi e logo respondi I love you too Dá-me um beijinho e logo em seguida mais outro Acaba com essa de novo, beijinhos para consolar Dá-me um beijinho e logo em seguida mais outro Acaba com essa de novo, beijinhos para consolar Dá-me um beijinho, amor E logo em seguida mais outro Acaba com essa de novo, beijinhos para consolar Muito obrigada